Abril Abril De Miguel, Marte e Paul Para abrir Se cada gota embalou Cada rosa embalou E cada gibra 100 minutos Amplujá rosas e gibras Celebrem a festa grave Que ninguno Em que de fora Ni eles darán Ni eles que vindrán Os dará Per faco pachoca Ao costar da laut patró Os que vidram Per si toca Da fagir Perque San Jordi se sente sempre Bem acompanhado E ens ajude as uns e as altas A poder guanhar A combate Que fa tantas cegas Que duram E encara No chá acabado Peracho Quando o laberinto Pinta Todas as imagens Da color E fales Muitos meses Traeias E esse mês incisador Conver que todos Nois e noias Antempen Por la canção Pelabril Se cada gota embalou Cada rosa embalou Cada rosa embalou Cada rosa embalou Tchau 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 Tchau